Eu acho que a fotografia é uma procura para mim. Aconteceu porque eu tinha uma necessidade de comunicação. Comecei a me comunicar com as pessoas fotografando. Cláudia Andujar é um dos grandes nomes da fotografia mundial. A sensibilidade do olhar foi lapidada pela memória de uma infância marcada pela perseguição aos judeus e pelos horrores da Segunda Grande Guerra. É natural da Suíça, mas vive em São Paulo desde 1957. O Brasil é feito de tantos brasileiros, são muitas culturas. No final da década de 70, passou a usar a fotografia como instrumento de luta pela preservação dos povos indígenas do Brasil. O envolvimento pela causa a levou a ser uma das fundadoras da comissão pela criação do Parque Yanomami. Fazendo esse trabalho e conhecendo os Yanomami, eu vi que eles estavam em perigo de perder suas terras. E junto com mais quatro outras pessoas, preparamos uma proposta que a gente entregou ao governo brasileiro para proteger as terras deles. Quer dizer, solicitando a demarcação, o reconhecimento da terra deles, não? E foi conseguido. Em 92, o governo reconheceu as terras Yanomami. O olhar sensível e a batalha de Cláudia Andujar pela cultura Yanomami estão no livro A Vulnerabilidade do Ser, que acaba de ser lançado pela editora Kossaki Inaif. O envolvimento na questão da sobrevivência desses povos, eu acho que é uma questão de justiça. É algo que eu quero deixar para os próprios Yanomami, para o futuro deles, uma memória. Eu acho que é isso a palavra certa, não? Eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso.